Nossa... Ah, pega! Vamos! Ah, você ganhou? Cara, eu vou perder isso. Cara, lá no centésimo andar tem entrevista de emprego agora. Tu tá indo também, péssimo do ano? Eu tô indo pra entrevista de emprego, sim. Boa sorte, viu, cara? Boa sorte. Boa sorte pra mim. Bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. Nossa, que cheiro de merda! Tá sentindo? Ó, rapaz, banhezinho de vez em quando faz bem, hein? Ô, amigão, amigão, amigão. Menos, menos, né? Vai diminuir a pessoa aí e tal. Ó, o cara tá com cheiro de carniça. Cortezinho de cabelo também vai bem, hein, cara? Ó, quando puder, compra uma roupinha também. Porque... Não sabe como é que é, né? Não pode andar igual um maltrapilho num lugar como esse. Isso é um ambiente social, né? Se você não sabe frequentar os lugares, é melhor você ficar lá na... Amigão, me ouve aqui, ó. Respeita um pouquinho. É um ser humano como nós aqui, tá bom? Num lugar de cagar, no banheiro. O cara tá cagado aqui do meu lado. Cara, tem adeus no seu coração. Olha, cara, não me tira do céu porque eu tô na hora da minha entrevista chegando, viu? Pô, pelo amor de Deus. Haja com qualquer ser humano como você gostaria que ele agisse com você. Senhor Osvaldo e senhor Montenegro. Pô, João. Preparados para entrevista de emprego? Nossa, que cheiro de merda. Ó, rapaz, banhezinho de vez em quando faz bem, hein? Vamos lá. O mundo dá voltas. Plante o bem, que colherá o bem. Olha só, uma coisa muito importante nessa empresa. O pessoal não tem que fumar, tá? Aí. Meu Deus do céu. Fumar aqui. Não, não pode gentileza. Funcionário meu precisa fumar. Vamo lá, rodar já. Tem até a televisiva aqui. Vamo lá, vamo lá. Olha, adiante dessa entrevista de emprego e de tudo que ocorreu hoje, de como me olharam, me julgaram, me avaliaram e as coisas que foram faladas, eu escolho... Você que eu escolho. Aprender a juntar os outros pela parede. E desce. E não desce de dinheiro vador, não. Desce e descapa. Você tem muito estilo e tem atitude. Você vai hoje. Contratado. Completamente contratado. Yes! Esse ditado de plantar e colher seria verdade se o mundo fosse uma grande plantação. Mas não é. Competência e bom caráter nunca deram emprego pra ninguém. Brodagem e risos, sim. Você é capacitado e tá desempregado? Pois eu tenho a minha empresa e só vou poder viajar para a Europa uma vez esse ano. Cada um com seus problemas. Telecarai! Carai! Seu app de vídeos curtos vagabundos.